O que é isso? E aí 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 Galera Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje Vou estar trazendo mais um vídeo de gameplay play pra vocês e esse é o vídeo do jogo fast track natan mau ué mau ué ou só mente que é trek bom bora não play aí e ver um Um abraço. 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 E cada nível que você for passando, cada nível que você for passando vai ficando mais difícil. O link pra quem quiser baixar esse jogo e tentar a sorte nele, vai estar aqui na descrição do vídeo, o link pro download do jogo. Agora eu tô mandando bem. Nossa galera, tá atento aqui, viu? Não tá tão fácil assim. Mas tamo conseguindo. O importante é isso. Aê! Consegui passar depois de três ou quatro tentativas. Vamos ver você. Ah, zigue-zague. É zigue-zague. É zigue-zague. Bom, vamos fazer uns zigue-zague aí. Meu Deus. Meu Deus. Eu tento fazer rápido, mas não dá. Eu tento fazer devagar, não dá do mesmo jeito. Mas alguma hora vai dar. Uma hora vai ter que dar pra passar desse nível aqui. Quase que eu consegui. Quase que eu consegui. O jogo é difícil, hein? Olha o jogo é difícil, hein? Os primeiros são fáceis. Agora vem esses quadradinhos aqui. Como se já não bastasse os... Os zigue-zagues lá. No caso aqui, tem que tá fazendo esses zigue-zagues junto com quadradinhos. Juntos com aqueles quadradinhos. Eu vou tentar ficar quieto um pouco, galera. Pra mim me concentrar mais, ok? Ok, agora são os quadradinhos. Os quadradinhos. Que vieram pra complicar minha vida, mas tudo bem. Eu não curto o anúncio, galera. Quem quiser baixar esse jogo, tem a sorte nele. Link pra download dele na descrição. Vamos lá. Level 3. Hum. Não vou nem falar mais nada. Eu tento fazer rápido? Não dá. Eu tento fazer devagar? Também não dá. Mas como é que eu tenho que fazer? Não. Não sei. Como é que eu tenho que fazer? Aí. Ah. Claro. Game over. Ou como se diz em inglês? You lose. Ai, 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 ai. Não sei quanto tempo de gravação que a gente já tá. Mas a gente já deve estar com um vídeo bem longo. Então eu vou encerrar ele por aqui, galera. É nóis. Valeu, falou. Fui. E aí. E aí.